Puta que pariu, será? Eu me lembro muito assim... Eu lembro sabe o que, Carica? Que eu, Bola e o Japa fomos jurados do Ratinho Show. Isso é bom, vai, por favor. Maravilhoso. Primeiro programa de TV aqui em São Paulo, né? Assim, que você trabalhou, né? Foi o primeiro programa de TV em São Paulo. E eu lembro também que eu fui num programa que eu não lembro o nome. 97 e 98. E um ex-namorado do Magá, uma senhora, queria me pegar, cara. É mesmo? Eu lembro que eu era menininho. Aí eu tava sentado, a mulher olhando pra mim, já era famosa. A televisão, a senhorinha, ela olhava pra mim assim, Ela olhava pra você a cara do Magal e eu... Não, minha senhora. Não sou, não. O Tony Kainan... De que? Não, eu lembro que... Meu, esse cara, esse filho da puta, gente, uma vez... Eu já contei isso. A gente no Ratinho. Eu não vou lembrar. O que que é? E me entrou o tio com o chimpanzé do circo. E o cara com o puta chimpanzé, meu, com uma corrente. E aqui o circo, o Orlando Orfei, com o chimpanzé, o Marquinto do chimpanzé do circo. Bicho, daqui a pouco eu tô sentado. Ah, esse filho da puta. É, eu ouço. Eu imitei. Eu caí ele agachado imitando o chimpanzé. Não lembro disso. Aí começou o japo e comecei eu. Irmão. Assim, assim. Fiz isso? Fez pra caralho. Mano, aí começou o japo e eu... Mano, esse chimpanzé deu um bizinho nele. Mano, ele começou a arrastar o cuidador dele. Não sei como chama. O adestrador. O adestrador. O manobrista. O manobrista. O manobrista de macaco. Assim, ele trouxe o câmera, veio junto. Eu não lembro disso. Você não lembra, Ceará? Porra. Ele trouxe o câmera. A hora que o câmera chegou perto, ele dava no câmera, assim. Eu, caralho. Surtou o chimpanzé. A lupa foi minha? Não lembro. Você começou, mas foi nossa. Mano, câmera pro chão. Mano, o macaco virou o demônio. É, quando o louco. Olha o chimpanzé. Quebrando câmera. É, não. Quebrou câmera, bicho. O macaco saiu correndo e o cara puxando. Isso ao vivo. Isso ao vivo. Não, era gravado. A gente gravava. É, vamos receber o chimpanzé. É, mano. É, quando o louco. A hora que o chimpanzé saiu correndo, tudo destruído. O ratinho. Esses filha das putas. Esses. Como é que ele falava? Olha o que vocês fizeram, gente. Nós. Bicho, isso aqui chorava de rima. Bola, eu tenho uma foto aqui que a gente ia caracterizado toda semana. Toda semana. Eu de Clodovil com cabelo preto, rabo preso. Quer ver qual que eu tenho? O bola de Clóvis Bornai. Manda pro Rafa. Eu tenho aqui essas coisas. Você mandar aqui, a gente manda pro Rafa. Rafa, põe na tela. Olha, põe na tela. Vamos fazer o Datena. Enquanto isso, procure ele. Olha, é uma brincadeira. É uma barbaridade. Não acorda comigo. O Datena que eu faço é aquela coisa da bipolaridade, né? É verdade. Que vagabundo tem que estar preso na cadeia. Ah, será que eu tenho errado? Que chore a mãe do bandido. Eu quero largar. Aí virava pra outra câmera. Olha, que Deus, Jesus. É, fica calminho. Porque se a pessoa não tem paz espiritual, ela não tem nada. Por que não? O ser humano tem que ter riqueza espiritual. O irmão, me diz uma coisa. Porque a pessoa, quando é pobre de espírito, não vai ter broteira no mundo, que é riqueza. Essa é a grande realidade dela. A gente calma. A gente calma.